Uhum Também é stun, também é stun Tem que sair, mano Ele tá em cima do virador, é feito Mano, a gente tem que dominar isso aqui, viado Não dá pra deixar esse conforto pra ele Fala aí 40 nele Caralho, me deu uma porrada nele Caralho, a criança tá com mira, hein Vem cá deserto, vamos abrir deserto pra matar o cara Peraí, peraí, deixa eu fazer isso